E esse é mais um sucesso do Oi Chique Viagem Corre todo mundo, e lá vem o chifrudo Tá um fedor forte de macho aqui, me diga de quem é esse cinto Comprei pro meu marido, deixe de mentira que esse cinto é meu Pode correr, porque eu vou bater em você Falei a você, o melhor lugar pra se esconder Deixe de zoada, o corno tá na área O que vocês estão fazendo na minha casa? Espera, Zeca, eu vim consertar as panelas Já eu estou aqui pra consertar sua bicicleta Que merda é essa? Meu patrão não se estressa A sua TV quebrou e eu vim só trocar a tela E essa foi mais uma paródia do Oi Chique Viagem Se você gostou dessa paródia, já deixa o seu like E se quiser ganhar um coração, é só comentar Hashtag Chifrudo